Boa Boa Boa, Yeshibum, Yeshibum, Gabriel de Munique, Real Madrid Se você quiser conferir os gols, clica no link aí que você vai ser direcionado para o site Curte o ar Clica aí, clica no se inscrever, clica no gostei Assim que os gols forem saindo, já vou postando lá no site Você pode conferir pelo link aí, valeu? Valeu! Boa Boa Boa, Yeshibum, Yeshibum, Gabriel de Munique, Real Madrid Se você quiser conferir os gols, clica no link aí que você vai ser direcionado para o site Curte o ar Clica aí, clica no se inscrever, clica no gostei Assim que os gols forem saindo, já vou postando lá no site Você pode conferir pelo link aí, valeu? Valeu! Boa Boa Boa, Yeshibum, Yeshibum, Gabriel de Munique, Real Madrid Se você quiser conferir os gols, clica no link aí que você vai ser direcionado para o site Curte o ar Clica aí, clica no se inscrever, clica no gostei Assim que os gols forem saindo, já vou postando lá no site Você pode conferir pelo link aí, valeu? Valeu! Valeu! Boa 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 Boa, Yeshibum, Yeshibum, Gabriel de Munique, Real Madrid Se você quiser conferir os gols, clica no link aí que você vai ser direcionado para o site Curte o ar Clica aí, clica no se inscrever, clica no gostei Assim que os gols, assim que os gols forem saindo, já vou postando lá no site Você pode conferir pelo link aí que você vai ser direcionado para o site Curte o ar Clica aí, clica no se inscrever, clica no gostei Assim que os gols forem saindo, já vou postando lá no site Você pode conferir pelo link aí, valeu? Valeu! Boa 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 Boa, Yeshibum, Yeshibum, Gabriel de Munique, Real Madrid Boa 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 Boa, Yeshibum, Gabriel de Munique, Real Madrid